Oi, meu nome é Ana Carolina Braga e aqui nesse canal você sempre terá atualizações a respeito de tudo sobre turismo no Brasil e no mundo inteiro. Então acompanhe por aqui. Vamos para a notícia? A Norwegian Cruise Line anunciou que vai retomar as viagens a partir de 25 de julho. Os programas de cruzeiros que apresentarão várias novidades esse ano estarão abertos apenas a passageiros vacinados contra a Covid-19. Três de uma frota de 17 navios marcarão o regresso aos mares. E a empresa apostou em novos itinerários com rotas na Europa, com destaque para a Grécia, e na Jamaica e República Dominicana. O presidente da Norwegian Cruise Line disse que, abre aspas, todos os passageiros em cruzeiros com datas de embarque até 31 de outubro de 2021 deverão estar totalmente vacinados e testados antes de embarcar em nossos navios. Fecha aspas. Como medida de segurança sanitária, a empresa vai garantir filtragem de ar de grau médico a bordo e recursos médicos aprimorados, compostos por especialistas que farão um acompanhamento permanente da situação. A empresa comunicou que continuará a avaliar os protocolos de saúde e segurança e a confiar na ciência e no conselho de especialistas à medida que tomam decisões e desenvolvem as políticas e procedimentos no cruzeiro. A operadora também trabalhará com parceiros em terra para garantir que os passageiros que desembarcarem nos diversos destinos recebam medidas adequadas de saúde e segurança. Quem quiser acompanhar os preparativos do Regresso à Atividade da Norwegian Cruise Line pode dar uma olhadinha no site que eu estou deixando aqui embaixo. Eu vou te atualizando tudo por aqui, então se inscreva no canal ativando o sininho para receber as próximas informações. Deixe a sua curtida aqui embaixo. E se precisar de uma resposta mais rápida e completa, vire mais um membro do nosso canal. É um preço bem baixo, você apoia o meu trabalho e eu, em contrapartida, te ajudo com prioridade na hora de responder as suas dúvidas. Aqui do lado você tem duas playlists cheias de dicas e notícias sobre viagens. O meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!